A gente mais uma vez abre a semana falando sobre combustíveis, até porque a PEC dos combustíveis deve ser apresentada hoje no Senado, pode ser apreciada já a partir de amanhã, e a expectativa é que traga algum alívio, especialmente para caminhoneiros. Juliana, bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia, Carlinha, bom dia, Sheila, bom dia para você, ouvinte. Mais uma semana aí para a gente poder, na luta, ver o que o governo, de fato, vai conseguir entregar para aliviar o bolso da população. Essa medida que deve ser lida hoje no Senado Federal, apresentada pelo senador Fernando Bezerra, que é a PEC dos combustíveis, o senador já confirmou que vai incluir a criação do voucher para os caminhoneiros, um valor de mil reais, o aumento do Auxílio Brasil de 400 para 600 reais, e também vai incluir, ali dentro dessa proposta de emenda à Constituição, o aumento do Vale Gás. Então, vai deixar de fora as medidas de ajuda aos taxistas e aos motoristas de aplicativo, que era uma expectativa aí ao longo da discussão que se tinha. A preocupação nesse momento é a seguinte, como é que o governo vai conseguir criar um programa novo, que é esse voucher para os caminhoneiros, em ano eleitoral? Porque a lei eleitoral impede a criação de novos programas. No caso do aumento do Valle Gás e o Auxílio Brasil, são programas que já existem e vai aumentar o valor. Só que, no caso do voucher para os caminhoneiros, é um programa novo e a lei eleitoral impede a criação de novos programas há menos de 100 dias das eleições. Então, há uma expectativa de anúncio também de algum dispositivo, como decretação de um estado de emergência, por exemplo, no setor de transporte, para que haja a possibilidade de se criar um programa e, ao mesmo tempo, respeitar as regras eleitorais. Há toda uma discussão se isso acaba não sendo uma espécie de manobra para poder romper as regras fiscais para se criar esse programa há pouco tempo da eleição. E há preocupação também, quando a gente olha aqui as reações no mercado financeiro, há preocupação de que tudo que seja provisório vire permanente. Você imagina, né? Essas medidas valeriam até o final desse ano, até o dia 31 de dezembro. Difícil a gente imaginar que um novo governo, em janeiro, assuma e anuncie logo de cara a redução do Auxílio Brasil, a retirada do voucher dos caminhoneiros. Enfim, então o risco de essas medidas acabarem se estendendo, você vê o dólar está disparando já no final da semana passada por conta dessa incerteza em como é que o governo vai pagar isso. Porque o que a gente tem discutido muito aqui é a importância de proteger a população em segmentos mais sensíveis, mas ao mesmo tempo de forma responsável, cortando gastos em outras áreas. Então, você tem aí uma medida que vai no sentido de ajudar a população, mas de uma forma que pode acabar gerando mais inflação quando você tem uma disparada de dólar diante da desconfiança se as contas vão fechar a partida do que está se propondo.